Pra quem pisava no barro, hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama, hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tava felizão, ligando pra nada, só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia, correte e lupa na cara, reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece, gelo derrete, mó maravilha Nós do pique praia, noite hafaiana e ouro branco, mais uma vez ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto, que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança, mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama, cada movimento ela se assanha como o guio faz o dote Fumaça, canta, maresia, leve embora, eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando, agora é flash e o brilho aumentando Mas papá que vem de dentro, essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta, ponta, eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa, respeito dos envolvidos, das chazinhas e dos bacanas Antes contava moeda, hoje eu escolho o cardumi, as rosa quer virabela Vá passar lá no book, avisa que hoje é festa e quando eu postar cê curte Com os mandra aqui na tela, com as loirinha da PUC E pra iô, e nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto propaganda da pera E pra iô, e nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto propaganda da pera E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós Vamo que vamo, maloqueiro Ja' vi Vamo que vamo, maloqueiro Ja' vi Uh, 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 uh